Presidente Antônio Andrade, vamos lá, eu recebi um vídeo agora neste momento o qual você dá uma entrevista dizendo que eu queria ser o único levantador do garantido primeiro, se eu quisesse isso, eu não tenho vaidade não Antônio Andrade se eu quisesse ser o único levantador, eu não teria assinado o contrato quando você me chamou você assinou o contrato primeiro com o Davi Edilson Massi e você me chamou por último eu fui lá e assinei, sabe por quê? Não foi por causa de você não foi por causa do meu boi, do garantido, da galera, tá bom? agora você vem dizer que eu queria ser o único e eu não saí, não entreguei meu cargo no boi por conta do Davi, do Edilson, as pessoas que eu admiro pra caramba e faço questão de estar do lado deles sempre, porque eu do lado de quem sabe de quem canta bem, de quem entende bem, eu aprendo, tá? mas não venha com mentiras não, presidente, não venha com mentiras eu sabia que você ia usar argumentos aí você ainda vem dizer, falar numa entrevista dizendo que o Sebastião não aguentaria as três noites porque tá com um problema sério na voz tá com um calo na garganta, tá com um calo nas cordas vocais o que que é isso, presidente? que mentira esfarrapada é essa? graças a Deus, quem canta por mim não sou eu, presidente são os anjos que me rodeiam, que antes de eu entrar em qualquer palco, em qualquer arena eu peço pra Deus e meus anjos cantarem comigo e eles sempre cantaram, porque a voz que você ouve, toda a nação ouve não é minha, é de Deus e dos anjos que cantam comigo tá? respeite isso respeite, porque isso é um dom de Deus eu aguento três noites, quatro, cinco, seis, o que for um mês cantando eu aguento tá? mas não venha com mentiras não, porque a galera não atura mais a sua safadeza tá? não venha com mentiras pra cima de mim tá? e pra cima da nação vermelho e branco que você não vai enganar dia 12 de maio você recebeu seis milhões seis milhões, cadê esse dinheiro? você não pagou fogos, levou alegoria escrota pra dentro da arena não pagou Davi, não pagou Israel, não pagou ninguém eu gastei 25 mil do meu bolso em Paritins você sequer me atendia, mandava mensagem, você não me respondia e depois de todo isso, você queria falar comigo? e vem dizer que não foi pra apuração porque tava aqui me esperando pra conversar comigo? para com isso, cara quantos anos você tem? puta que pariu, cara eu tenho 35 anos, não sou um moleque não você tá ficando doido tá ficando doido, Antônio você me respeita eu sou pai de família eu tenho dois filhos e eu amo a minha família tá? eu nunca vou dar exemplo pra minha família disso, não de maldade, de mentira você já é velho pra contar mentira para com isso, cara conta a verdade pra nação a DGE resolveu em uma reunião a DGE resolveu reuniu todos nós lá na sala no dia que choveu e choveu dentro da cidade garantido que todos os itens se afastaram chovia por dentro pela lâmpada e quase para a reunião a DGE resolveu naquele momento que seria um por noite Davi cantaria a primeira Edilson a segunda e eu encerraria e na sua entrevista você fala que era o Edilson que ia encerrar ia ser brilhante porque o Edilson é um excelente cantor Davi também não merece ter passado pelo papelão que você o colocou você colocou a carreira a história do Davi no fundo do poço Davi eu tô falando isso meu irmão eu ia te falar isso mas o presidente jogou você no fundo do poço você não merece isso Davi você tem uma história no nosso bom e garantido você tem uma história no festival de Paratins você é a voz da Amazônia representa sim a Amazônia fora o Antônio Andrade esse presidente lhe usou Davi você tem meu total respeito cara eu te respeito muito te admiro demais você e o Edilson o Edilson é um gente boa isso é uma Márcia nem fala a Márcia é uma voz espetacular mas o que esse de respeito que esse cara vem fazendo com nós artistas tá porque se eu tivesse com o Caçao Heré lá em Paratins ainda no dia que tacaram fogo lá atrás de dinheiro Antônio eu também ia tacar fogo tá porque a gente precisa e merece respeito cara tu já é velho Antônio tu já é velho para de mentir conta a verdade tá graças a Deus eu tenho voz até para os meus 100 anos de idade tá e não venha me jogar praga não não venha me jogar praga que não vai pegar o meu santo é forte sabe por quê? o meu santo é Deus eu acredito em Deus é Deus que me protege tá porque esse calo que você tanto imagina aí essa prega aqui não Antônio aqui não esse calo aí que você está falando aqui não só se é de outra pessoa mas em mim não tá porque essa voz aqui foi Deus que me deu ele vai cuidar de mim até o final da minha vida tá não jogue praga pra mim não Antônio tá eu sei que você está querendo se sair sair um dia coitadinho agora eu não estava no boa em 2001 o ano que você foi presidente mas eu sei da sua história tá a merda que você fez lá em 2001 tá eu sei de tudinho do rombo que você deixou no boi sei todo mundo sabe todo mundo sabe então Antônio tá preste bem atenção no que você está falando preste bem atenção no que você está falando tá não jogue praga pra quem é servo de Deus tá essa voz não é minha é de Deus tá você não vai se sair não dessa galera você pensa que a galera vai entrar nessa conversinha não vai entrar não todo mundo assistiu o festival e viu até os artistas globais que estavam em Parintins falaram que o investimento o Caprichoso fez e você não fez tá saíram decepcionados com o Garantido por causa de você porque o Garantido é forte o Garantido é valente não tem galera melhor que a do Garantido tá não tem e a nossa torcida foi aos trancos e barrancos chegou até o final do festival gritando pulando acreditando e você não deu a mínima Antônio eu sei eu te conheço cara eu te conheço tu pensa que eu não te conheço agora fica aí tá fica aí toca o boi tá toca o boi tá vai lá vai lá toca o boi desmontou o DGE é você mandou três pessoas irem comigo lá no camarim dizer na mesma noite que eu saí do do bombordo na terceira noite falar que a DGE tava desfeita que não existia mais ninguém de DGE ia convidar outras pessoas e falou que no outro dia de manhã você ia dar as contas do Davi e do Edilson que queria me anunciar anunciar a minha volta antes da apuração você é louco você é louco o Davi e o Edilson entregaram porque você ia dar as contas deles você é louco Antônio